Hoje, na última reportagem especial sobre os 10 anos do Bolsa Família, você vai saber como o programa, além de garantir renda para quem mais precisa, também ajuda essas pessoas a se qualificarem para conseguir um dinheiro extra e, quem sabe, mais à frente, se desligarem do Bolsa. Em São Paulo, você vai conferir a história de duas mulheres que, mesmo com trabalho, fazem cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, para se qualificar ainda mais. Tereza e Terezinha. Não é só o nome que é aparecido. As duas também recebem o Bolsa Família. O valor do benefício ajuda dentro de casa, mas nem de longe fez com que elas cruzassem os braços. Pelo contrário, elas arregaçaram as mangas e estão aprendendo um novo ofício. Desde meus 12 anos de idade que eu tinha vontade de costurar. Aí, quando eu vi no programa do Pronatec, com o Senac, um curso grátis, eu falei, essa é a minha oportunidade. Sempre quis fazer um curso profissionalizante, só que eu não podia pagar, porque é um curso muito caro. Então, quando surgiu essa oportunidade, a gente está fazendo inscrição pelo Pronatec e pela Bolsa Família, foi uma ótima chance e veio em boa hora. Para melhorar de vida, é preciso correr atrás. Ou, nesse caso, costurar. Com agilidade nas mãos e nos pés, milhares de pessoas Brasil afora estão transformando a própria história. É o caso desse grupo aqui de Osasco, na Grande São Paulo. Acabam de concluir o curso profissionalizante por meio do Pronatec Brasil Sem Miséria e já tem até quem pense em abrir o próprio negócio. E é assim que vão alinhavando um horizonte com novas perspectivas. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, é destinado aos integrantes do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. E tem como objetivo dar capacitação profissional para ajudar essas pessoas a conseguir um trabalho. Ele oferece mais de 500 cursos e já registrou 800 mil matrículas. É muito importante, então, que essas famílias tenham condição de aproveitar o bom momento econômico que o Brasil vive, o fato de que o Brasil continua gerando muitos empregos formais e tentar fazer com que as chances dessas famílias no mercado de trabalho melhorem. O Grupo de Osasco recebe agora a orientação de uma incubadora, organização que estimula o desenvolvimento de micro e pequenas empresas. Essa também é uma preocupação do Bolsa Família. Quase 300 mil beneficiários do programa já têm o próprio negócio. Já são mais de um milhão de empréstimos para novos empreendimentos. Nesse espaço, os trabalhos feitos pelos diferentes grupos ficam em exposição. Inclusão social, que também gera trabalho e renda para as famílias. Vamos conhecer agora, no Distrito Federal, um grupo de produtoras rurais, beneficiários do Bolsa Família, que recebem apoio do governo e estão melhorando de vida. A reportagem é de Graziella Mendonça. Verde que se espalha por todos os lados. A beleza das verduras desta horta tem explicação. São todos produtos orgânicos, cultivados sem o uso de agrotóxicos. E o manejo da plantação foi feito exclusivamente por mãos femininas. 16 mulheres que alimentam o mesmo desejo, viver bem, tirando o sustento da plantação. Agora, elas participam de cursos e palestras e recebem orientação, assistência técnica e equipamentos para trabalhar. Ao final de cada semana, a produção do grupo é colocada neste caminhão para ser vendida em feiras aqui do Distrito Federal, garantindo renda para essas famílias. As agricultoras também vendem parte da produção para o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, que leva esses produtos para escolas e creches, por exemplo. O dinheiro vem ajudando essas mulheres a terem dependência financeira. Esse projeto que veio para a gente ajuda a gente demais da conta. Aí a gente começou a plantar e vender para o PAA. Logo nas primeiras entregas que eu fui levar para o PAA, eu consegui fazer a meta, consegui fechar a meta. Fiquei feliz demais da conta. Eu já posso lhe dizer que eu posso ir para a feira e sair de lá gastando, porque eu já tenho o meu produto que eu trabalhei e que eu vou vender. E quando eu venho de tarde, eu já passo no mercado, compro o que eu estou precisando. O grupo Raízes da Terra faz parte de uma população muito maior. A de pessoas que vivem no campo e vêm conseguindo melhorar de vida graças a ações ligadas ao Bolsa Família. Hoje, 240 mil famílias extremamente pobres do Brasil, beneficiários do Bolsa Família, muito particularmente no semiárido, estão recebendo assistência técnica no campo, estão recebendo recursos adicionais para fomento, ou seja, para aplicar no seu processo produtivo. São recursos que não, a fundo perdido, que não precisam ser devolvidos pela família. E aí a gente procura também incluir as ações de água e energia elétrica para as famílias que ainda não têm acesso a água e energia possam acessar por aí. E essas mulheres querem crescer ainda mais. É Dona Maria quem garante. Não vai ficar só nisso não, a gente vai esplandir para mais coisas, né? Nós vamos ser aquela mulher que trabalha na roça, mas de noite quando chega cansada aqui tomar um banho, senta e vai bordar, né? Pano de prato, lençol, essas coisas assim, né? Quem sabe aumentar mais a nossa renda, né?